E aí, galerinha do oitavo ano, retomaram o fôlego? Espero que sim. Meu Deus, professora, adjunto adnominal, eu percebi que realmente é uma função sintática bem pequena, mas tem muito detalhe, né? Sim, porque mais do que nunca a gente vai precisar da morfologia. Mas vamos lá com calma, com tranquilidade, que nós vamos treinar bastante, tá bom? Então, primeiramente, cronogramazinha dessa nossa segunda aula, aulinha de língua portuguesa, com a professora Andressa, adjunto adnominal, e vamos aqui trabalhar com os efeitos dos modificadores. Agora, do adjunto adnominal, beleza? Então, pra quem não lembra, é o termo da oração que se liga a um nome. Quem não copiou no caderno, copia aí. Adjunto adnominal, uma das principais características é o quê? Fazer referência a um nome, tá bom? Sem mediação do verbo, a fim de determiná-lo ou caracterizá-lo. Ele determina ou restringe um substantivo, tá bom? Ele pode acompanhar tanto um substantivo abstrato como concreto. E anota aí, quem são os representantes dos adjuntos adnominais? Artigo, pronome, numeral, adjetivo ou locução adjetiva. Na morfologia, essas são as únicas classes gramaticais que vão poder funcionar como adjunto adnominal, tá bom? Detalhe, se ele estiver de fato acompanhando um substantivo, tá bom? Ele pode, ocasionalmente, aparecer pré-posicionado nas locuções adjetivas. E no caso dos artigos e pronomes, eles podem estar nas formas de contrações e combinação. Também mostrei pra vocês e vai aparecer com mais frequência aqui, tá certo? Então, vamos lá. Pra achar o adjunto adnominal, eu preciso fazer o quê? Análise morfológica. Anota aí, beleza? E encontrar o quê? O substantivo, porque geralmente o substantivo exerce o núcleo. E os termos satélites a ele vão funcionar como adjunto adnominal. Quem é o núcleo do sintagma? Substantivo. Quem é que eu entendo como termos satélites lá na morfologia? Quem são os termos satélites do substantivo? Isto é, aqueles termos que estão ali pra acrescentar informação ao substantivo. Artigo, pronome, adjetivo, locução adjetiva ou numeral, tá bom? E os termos que se estiverem... Portanto, os termos que estiverem se referindo a esse substantivo serão chamados de adjunto adnominal na sintaxe. Pode haver mais de um adjunto adnominal na oração, que pode tanto estar dentro do sujeito, né? Sintagma nominal como no predicado, sintagma verbal. E o mesmo núcleo nominal, ou seja, o mesmo substantivo pode ter mais de um adjunto. Foi o caso aqui, né? Do nosso exemplo que eu coloquei pra vocês, aquelas duas órfãs crianças. Perceba que o núcleo do sujeito é a palavra crianças, porque é um substantivo. E a ela eu tenho o adjetivo órfão, o numeral duas, e o pronome demonstrativo aquelas. Todas elas fazendo referência a esse substantivo, que na sintaxe funciona como núcleo. Portanto, na sintaxe, quem é o pronome, o numeral e o adjetivo? Adjunto adnominal. Viram só? O mesmo substantivo, o mesmo núcleo nominal, tendo quantos adjuntos adnominais? Três. Isso é possível? É sim, eu estou mostrando pra vocês. Assim como eu disse pra vocês que para que eu consiga compreender, para que eu consiga enxergar e analisar, e encontrar esses adjuntos adnominais, eu preciso da análise morfológica, porque depende exclusivamente da classe de palavra, porque eu preciso encontrar o substantivo para encontrar os adjuntos adnominais, beleza? No caso do substantivo abstrato, ele precisa ter natureza agente. Amélia tem o carinho da mãe, da mãe, né, a locução adjetiva, que faz referência à palavra carinho. Carinho é um substantivo abstrato, porque ele dá ideia de sentimento. Então, quando eu olho para o termo lá da mãe, eu percebo que ele tem natureza agente, porque é praticação de carinho. Portanto, adjunto adnominal. Nós vamos, inclusive, anotem aí que nós vamos voltar a esse detalhe aqui, muito importante, quando estivermos estudando complemento nominal, tá bom? E aí a gente vai voltar a isso aqui, e eu vou lembrar isso pra vocês. Anotem aí também a respeito dos efeitos de sentido, por quê? Eu disse a vocês que o adjunto adnominal é um termo acessório. Pode ser retirado sem causar prejuízo dentro da oração. Só que nem sempre isso é verdade. Na maioria dos casos, ele é extremamente importante dentro do texto, por quê? Porque se eu retiro todos os adjuntos adnominais, vai comprometer o enunciado, vai comprometer o sentido da oração. Então, quando eu tiro aqui, ó, uma, forte, a e doente, que são os adjuntos adnominais, vai ficar apenas o quê? Os núcleos do sintagma. Agonia atacou o paciente. Fica muito esquisito. Então, perceba que eu vou precisar dos adjuntos adnominais aqui pra ter sentido, pra não ficar desconexas informações e para que o diálogo não seja comprometido, tá bom? Além disso, pra que mesmo que servem os adjuntos adnominais? Bom, eles acrescentam informações, detalhes, opiniões sobre um objeto, ajudando a especificá-lo. Por exemplo, filme de criança, de adulto, de terror, de comédia. Então, perceba que o adjunto adnominal aí, ele é utilizado para quê? Ele é utilizado pra especificar um nome. Por isso que ele é importante. No caso de doce, doce de leite, doce de coco, doce de caju. Se eu colocar apenas a palavra doce dentro do enunciado, talvez não fique tão específico, tá bom? E é muito importante, quais são os gêneros textuais que eu posso utilizar? Bom, praticamente todos. Imagine só você fazer uma resenha de um filme, de um livro, de uma peça teatral e não usar um adjunto adnominal. Um conto, uma narrativa, né? Uma novela, uma crônica. E não utilizar um adjunto adnominal pra especificar, caracterizar um objeto, um personagem, beleza? Caracterizar um tempo, um espaço. Além disso, eu também posso usar na notícia, eu posso usar num texto argumentativo. Por quê? Porque ele vai, de alguma maneira, exprimir opiniões, trazer detalhes, informações, especificando determinado nome, tá bom? Um objeto, um substantivo aqui no caso, certo? Agora vamos às nossas questões. Estas festas de queijos e vinhos são fantásticas. O que atrapalha são os maridos. Então vamos lá, primeira questão. Observe a primeira oração. Estas festas de queijos e vinhos são fantásticas. Letra A. Qual o sujeito da primeira oração e como ele se classifica? Vamos aqui a uma questãozinha de análise sintática, tá bom? Primeiro vamos encontrar o verbo da oração. Estas festas de queijos e vinhos são fantásticas. Cadê o sujeito, cadê o verbo da oração? Acertou quem disse que é o são, que é o verbo ser. O que que são fantásticas? Estas festas de queijos e vinhos. Então tudo isso é o sujeito da oração. E ele se classifica como simples, por quê? Porque a palavra festa aqui, ó, exerce a função de núcleo. Então só tem um núcleo, portanto sujeito simples. Qual o verbo da oração e a sua predicação? Vamos lá. Eu já descobri que são é o meu verbo. Sujeito é estas festas de queijos e vinhos. Tem adjunto adverbial? Alguma palavra que expressa circunstância? Não. Tem predicativo do sujeito? Tem. Fantásticas, não é a característica dessas festas? Então, predicativo do sujeito. Sobrou nada para o verbo. Mas o verbo ser está na lista dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar... Então, está na lista. Tem predicativo do sujeito. O verbo é de ligação. Então, são do verbo ser e ele é verbo de ligação. Qual a função sintática do termo fantástica? Bom, a gente volta aqui e eu já disse para vocês. Quando eu fui fazer análise sintática, quando eu for fazer uma análise sintática da oração, eu faço aqui, ó, todinha na oração. E aí eu vou só respondendo os enunciados. Eu já tinha dito que fantástica é a característica dessas festas. Portanto, é um predicativo do sujeito. E qual a função sintática do termo de queijos e vinhos? Ó, estas festas de queijos e vinhos. Perceba que estão fazendo referência a que termo da oração? De queijo e de vinhos na morfologia, aqui nesse enunciado, vai funcionar como locução adjetiva e adjetivo. Está fazendo referência à palavra festas, que é o núcleo, que é o substantivo, e está funcionando como núcleo do sujeito. Então, como é que se chama aquele termo sintático que está junto do nome, junto do substantivo, junto lá do núcleo, do sintagma? Adjunto adnominal. Beleza? Então, de queijo e vinhos exerce a função de adjunto adnominal do sintagma. Por quê? Festas é o núcleo. Então, estas é um pronome e está acompanhando a palavra festa. Então, adjunto adnominal. De queijos e vinhos, também adjunto adnominal. Vamos aqui agora à segunda questão. Análise morfossintática da oração. Eu já comentei para vocês sobre o que é a análise morfossintática. É quando eu vou fazer a morfologia e a sintaxe ao mesmo tempo. Quando eu preciso identificar, além do termo sintático, primeiramente fazer a análise das classes de palavras, que é na morfologia. Identificar se é um substantivo, um verbo, um adverbo, um pronome. Então, eu preciso primeiro fazer essa análise morfológica. Por quê? Porque vai ficar bem mais claro para mim as funções sintáticas da oração. Tá bom? Então, vamos lá. Anotem aí essa oração no caderno. Nós vamos fazer juntos. Agora, a análise morfossintática. Tá bom? Então, estas festas de queijos e vinho são fantásticas. Vamos analisar aqui as classes gramaticais. Primeiro, eu vou identificar quem? O verbo. O que é que são fantásticas, né? Estas festas de queijo e vinhos. É o meu sujeito simples. Agora, vamos lá. Estas. Qual a classe gramatical da palavra estas? É um pronome. Um pronome demonstrativo. Festas. É um substantivo. De queijos aqui é uma locução adjetiva, porque está caracterizando festas. O i aqui é uma conjunção adjetiva. Vinhos é um adjetivo, que também atribui característica à palavra festas. Tá? São é o meu verbo. E fantásticas, eu tenho ali outro adjetivo. Agora, vamos à nossa análise sintática. Beleza? O que é que acontece? Festas faz... Desculpa. Estas, o pronome aqui, faz referência à palavra festas, que é um substantivo. Portanto, adjunto adnominal. Festas, por ser o substantivo, né? E aqui dentro do sintagma, vai exercer a função de núcleo do sujeito. De queijos é uma locução adjetiva, que faz referência à palavra festas. Então, adjunto adnominal. Vinhos, também faz referência ao substantivo festa. Portanto, também adjunto adnominal. Fantásticas é um adjetivo. Então, o que é que acontece? O adjetivo, quando está preso no predicado e faz referência ao sujeito da oração, funciona como predicativo do sujeito. Porque perceba que a palavra fantásticas aqui faz referência ao quê? aos tipos de festas. E ele está preso onde? Dentro do predicado. Portanto, predicativo do sujeito. Não sobra nada para o verbo, mas o verbo é, está na lista, que é o verbo ser, portanto, o verbo de ligação. E aí, o predicado é nominal. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ligação e tenho um predicativo do sujeito. Então, o núcleo aqui do predicado vai ser lá no nome, tá bom? Nas palavras fantásticas. Professora, você esqueceu de analisar a palavra é? O que é que é aqui? Gente, eu já comentei com vocês que as conjunções, elas não possuem valores sintáticos. Isso mesmo. Na sintaxe, a conjunção não tem função sintática. Então, professora, eu não preciso classificar? Não. Não precisa, tá bom? Então, o E aqui é uma conjunção. Porque qual é a função da conjunção? Ligar palavras de mesmo valor sintático ou orações. Na sintaxe, não possui função. Ela só possui função onde? Ela só possui classificação onde? Na morfologia e na semântica. Mas na sintaxe, não. Na sintaxe, ela não exerce função nenhuma. Mas eu só coloco aqui, ó, conjunção, pronto. Então, visualizem aí, copiem no caderno. Mais uma vez. Por que que estas de queijos e vinho funcionam como adjunta adnominal? Porque todas elas, se vocês puxarem setinha, essa setinha vai cair pra onde, ó? Festas. 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 Quando olho pra palavra festa, ela é um substantivo e exerce a função de núcleo do sujeito. Portanto, tudo que estiver fazendo referência a esse núcleo aqui vai ser chamado de adjunto adnominal. E por que que o Fantásticas é um adjetivo, mas não pode ser classificado como adjunto adnominal? Porque nesse caso aqui, a função daquele adjetivo ali é para caracterizar o sujeito da oração. E ele está preso onde? No predicado. Então, um adjetivo preso no predicado, fazendo referência ao sujeito da oração, predicativo do sujeito. Tá vendo? Por isso que eu preciso fazer uma análise morfológica e preciso fazer uma análise sintática. Mas tudo isso tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado. Então, análise sintática, a gente não faz de qualquer jeito, com atropelo. A gente segue uma sequência de análise que eu já ensinei para vocês. e que tem que ser feita com muita frequência, para ter prática. Tá bom? Isso aqui é prática. Beleza? E as conjunções, quando aparecer, não precisa se desesperar. Por quê? Porque elas não são nada na sintaxe. Elas não têm funções sintáticas. Tá bom? Beleza? Aqui, galerinha? Espero que sim. Então, anotem aí. Nós vamos fazer com mais frequência essas análises morfossintáticas. Por quê? Porque, mais do que nunca, eu preciso ter compreensão sobre morfologia para entender a sintaxe. Tá certo? Vamos aqui a uma outra questão. Sou eu mesmo. Eu só queria ser eu mesmo. E assim querendo, ai de mim, você tem os olhos da vovó, você tem a boca da titia, você tem os cabelos da mamãe, você tem as mãos do tio Antônio, você tem o nariz do papai, você tem para, 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 quero ser eu mesmo, e não o Frankenstein. Olha só. O eu lírico registra no poema o comentário de adultos que procuram ver nas crianças semelhanças com pessoas da família. Ah, você parece com fulano, você tem os olhos do ciclano, isso é muito comum, né? Letra A. Qual é o sujeito das orações que expressam comentários feitos pelos adultos? Olha só. Eu tirei um fragmentozinho aqui do poema que serão, que nós vamos trabalhar nessas questões aqui, ó. Você tem os olhos da mamãe, você tem a boca da titia, você tem os cabelos da mamãe, você tem as mãos do tio Antônio, você tem o nariz do papai. Quem que tem os olhos da vovó? Você. Quem que tem a boca da titia? Você. Quem que tem os cabelos da mamãe? Você. Quem que tem as mãos do tio Antônio? Você. Quem que tem o nariz do papai? Você. Então, pessoal, qual é o sujeito da oração expressa nos comentários? Você. Viram aqui? Quando eu volto para o texto, que eu faço análise, que eu descubro o verbo, pergunto para esse verbo, eu identifico facinho, facinho o sujeito da oração. Tá bom? Como está organizado o predicado dessas orações? Vamos lá. Você é o sujeito. Quem tem, tem algo. Tem o quê? Os olhos da vovó. Então, eu tenho o quê? Uma sequência de sujeito, eu tenho no predicado. Ele quer saber só do predicado. O verbo ter, mais o núcleo do objeto, direto, ó. Os olhos. E o adjunto adenominal, porque da vovó aqui, ele está especificando olhos, que é o substantivo. Da titia, boca. Da mamãe, cabelos. Do tio Antônio, mãos. Do papai, nariz. Então, percebam que aqui são locuções adjetivas fazendo referência a substantivos. A núcleo do quê? Do objeto direto. Tá bom? Então, como é que está estruturado esse predicado, o verbo, que é o verbo ter, o núcleo do objeto e os seus adjuntos adenominais. Tá bom? Por que razão a criança representada pelo eu lírico se rebela? Por que que ela pede? Para, para, para. Quero ser eu mesmo e não o Frankenstein. Bom, a criança, ela quer ter suas próprias características, né? Ela quer sua própria personalidade, seu próprio jeito de ser. Tá bom? Então, a criança quer ser ela mesma e não como uma pessoa de partes isoladas, como o Frankenstein. Para quem lembra aí da história de Frankenstein, percebe que ele é uma montagem. E aí, ela não quer ser essa montagem. Ela quer ser ela mesma. Ela não quer ter o nariz de uma pessoa, o cabelo de outro, o olhar de outro. Ela quer ser ela mesma. Então, ela se rebela. Ela pede, para, para, para. Eu quero ser eu mesmo. Tá bom? Quinta. Observe algumas características do eu lírico. Que classe de palavras funciona como adjuntos adnominais nas expressões que eu caracterizo? Olha aqui, ó. A gente até comentou, né? Quando ele estava perguntando sobre a estrutura do predicado. Os olhos da vovó. Eu disse para vocês que aqui é o meu substantivo. Olhos, boca, cabelos, mãos, nariz e tudo que está junto desse substantivo que funciona como núcleo fazendo referência a esse substantivo junto desse substantivo são chamados de adjuntos adnominais. Tá? Quem é eles? Ó. O ós, a, ós, as e ó. Aqui, tudo isso aqui funciona como? São o que na morfologia? Artigos. E eles estão especificando os olhos, a boca, o cabelo, a mão e o nariz. Da vovó, da titia, da mamãe, de tio Antônio, do papai, tudo isso aqui são locuções adjetivas. Tá bom? Então, o artigo e a locução adjetiva fazendo referência ao substantivo dentro da oração são adjuntos adnominais. E é isso que a questão quer saber. Quais são as classes de palavras, ou seja, a morfologia das palavras que exercem função de adjunto adnominal. Tá bom? Sexta questão. Grande parte das locuções adjetivas tem, em nossa língua, um adjetivo correspondente. Olha só, grande parte, não é 100%. Embora muitos no sonho estranho, tentem relacionar as locuções adjetivas empregadas no poema com o adjetivo correspondente. Eu vou ajudar essa aqui, vou ajudar vocês com essa daqui. Bom, gente, o que que acontece? Alguns desses adjetivos correspondentes aí, essas locuções, elas são um pouco eruditas, tá? Então, às vezes não está com tanta frequência ali nos nossos diálogos do dia a dia e tal. Mas eu vou falar para vocês. Então, o que que seria? Avuncular, materno, avoengo e materno. Será que vocês conseguiriam fazer a associação aí? E aí, pessoal? Vamos lá. Qual seria o adjetivo correspondente à locução da vovó? E aí? O que que vocês acham? Avoengo. Isso mesmo. Então, amor da vovó, amor avoengo. Ai, professora, que estranho. Pois é, passa a utilizar aí com o vovô, com a vovó de vocês, tá? Amor avoengo. Da titia. Então, amor da titia. Olha, você tem o amor da titia, você tem o amor avuncular. Meu Deus, professor, isso, quando a tia de vocês chegar aí, usem com ela, tá bom? O adjetivo correspondente é a locução da titia. Então, amor avuncular. Da mamãe, amor materno. E do papai, amor ou carinho, paterno. Viram aí, pessoal? Anotem, anotem e tentem utilizar esses adjetivos correspondentes no dia a dia de vocês, na fala de vocês, tá bom? E se alguém perguntar, ué, menina, se a tia chegar, ai, você usar, no caso, o avuncular, e a tia perguntar, o que é isso? Aí você explica, calma, titia, é o adjetivo correspondente à locução da titia, tá bom? Anotem aí, é bem legal conhecer palavras novas, termos novos e saber utilizá-los e colocá-los em prática na nossa fala, no dia a dia. Sétima questão, tá acabando. Nas frases a seguir, os adjuntos adnominais são representados por locuções adjetivas. Escreva o adjetivo equivalente a cada locução, lembrando de fazer a concordância adequada entre ele e o substantivo. Por quê? Como ele é um termo satélite do substantivo, ele tem que estar de acordo com esse substantivo, em gênero e em número, tá bom? Suspendeu a produção do material de guerra. E aí, que adjetivo eu consigo substituir a locução de guerra? Bélico. Então, suspendeu a produção do material bélico, tá bom? Bélico aqui de guerra. O Brasil é um país dos trópicos. E aí, vocês conseguiriam utilizar aqui e substituir? O Brasil é um país tropical. Aquele autor escreve poesia para a infância e para a juventude. Que adjetivo eu conseguiria substituir essa locução aqui? Para a infância e para a juventude? Esse vocês sabem. E aí? Aquele autor escreve poesia infanto-juvenil. Isso quer dizer o quê? Que o autor escreve ali textos para infância e para juventude. Vamos aqui as nossas últimas questões. Letra D. A polícia analisa as impressões de dedo nas maçanetas. As impressões digitais na maçaneta. A polícia analisa as impressões digitais. Perceba que eu tenho que colocar digitais aqui no plural para fazer o quê? Correspondência adequada em número com a palavra impressões aqui que é o meu substantivo. Tá bom? letra E. Foi muito boa a reunião do corpo de professores com o corpo de alunos. E aí? Foi muito boa a reunião do corpo docente com o corpo discente. Isso mesmo, pessoal. Docente e discente. Bom, né? Bem interessante. Anotaram aí? Copiaram? Vamos à nossa última questão. Oitava. Tanto o adjetivo que você utilizou para substituir as locuções adjetivas quanto as próprias locuções destacadas exercem que funções sintáticas em cada um dos itens envolvidos na questão anterior? Então, essas questões que nós fizemos aqui as substituições. Ele quer saber qual a função sintática de dedos, digitais, de professores, de alunos, docente, discente, para a infância, para a juventude. O que é tudo isso? O que são essas locuções adjetivas na sintaxe? O que são esses adjetivos na sintaxe? Qual é a função dele no texto? Estar junto de um nome. Acompanhar um substantivo que exerce função de núcleo. Acrescentar informação. Então, qual é a função sintática que é responsável por isso? adjunto adnominal. Em todos os casos, adjetivos e as locuções exercem a função de adjunto adnominal em cada item analisado. Então, tantas locuções como os adjetivos correspondentes são o que? Adjuntos adnominais. Gostaram da nossa aula? Espero que sim. Então, vocês anotem tudo aí, viu? Tirem as dúvidas com os professores de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Próxima semana nós vamos voltar com mais conteúdo. Na verdade, nós vamos voltar com mais questões sobre adjunto adnominal. Tá certo, galerinha? Um grande abraço para vocês, para suas famílias e saúde. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.